Música 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 Que isso? Música Que isso? Isso é um pato É. Que foi atropelado? Não. Acabou de faltar energia Falta energia a gente faz o que? A gente brinca de Fazer animaizinhos na sombra Enquanto tem bateria no celular. É. Que vai Descarregar meu celular agora Sério? Muito fedido A gente tá precisando tomar Banho pra sair de casa. E não pode Porque tá sem energia e ninguém vai tomar banho gelado Aqui que ninguém tá ficando maluco. E mesmo que a gente tome Banho, não vai dar pra se arrumar no escuro Meu celular já tá quase descarregando. Da Bruna já acabou Bateria. Música 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 Pagando idiota Nossa, é muito ruim ficar sem energia, eu prefiro ficar sem água A gente pediu janta e faltou energia para a Ana estar comendo no escuro E eu já comi a minha pelo menos né? Já brincamos de sombra agora e estamos jogando Candy Crush Fase 873, pra vocês verem o nível do vício Juntar os dois cristal? Se você juntar os dois cristais, tudo na tela vai ficar de uma cor só Cristal azul com cristal aranjado Isso aí, foi lindo, hein? Merece parabéns? Não O rap do apagão O apagão Quando chega de mansinho Ele escurece até o seu vizinho O apagão No escuro Todo mundo quer sorrir Mas ninguém vê os dentes do outro Porque não consegue enxergar Dois mil anos depois Não, como é que ele segura o negócio? Frente no dedo Amarra no dedo? Isso sim é estilo, hein, de tocar Sua vez, vai Não, eu não sei Que bosta Galera, a gente veio resolver um negócio aqui no shopping Aí passou em frente a esse negócio aqui E eu propus um desafio pra Bruna Eu desafiei ela aí naquele jogo de dança Sabe que você... Como é que eu explico? Quero que você abaste as pernas As coisas que tem que divisar Boa explicação, né? Boa, essa eu gostei, viu? Foi ótima, viu? Parabéns Eu disse pra ela que eu faço mais ponto que ela Naquele jogo Não faço Não É o seguinte A gente comprou as fichinhas pra jogar Mas não vai só jogar Vai ter uma aposta aqui Se eu ganhar A Bruna vai ter que arrepiar o cabelo Eu vou arrepiar o cabelo dela Com laque e clara de ovo Eu vou fazer de tudo pra deixar o cabelo dela assim, ó E ela vai ter que dar uma volta no shopping Longe de mim Eu vou estar filmando Mas eu não vou ficar afastado Se eu perder, o que vai acontecer? Vai pintar o cabelo e a barba de noite Vou descolorir a barba e o cabelo E a sobrancelha? Mano, eu vou ficar parecendo aqueles MC Que começou a carreira agora Não tem nem fã Quem perder, paga o desafio no próximo vídeo Vamos escolher a música Eu acho que eu perdi Nossa senhora Tem mais uma música São duas músicas que a gente tem direito a jogar Eu ganhar a primeira Aí se ela ganhar a segunda A gente vai jogar uma terceira pra desempatar Se eu ganhar agora, acabou Ganhei, meu bem Essa não tava vaga, não? Não tava sim Vai arrepiar o cabelo pra andar no shopping Laque e clara de ovo Clara de ovo, Lido Eu já arrepiei o cabelo com o cara de ovo Quando eu era muito pobre Eu tinha dinheiro pra comprar um gel Aí eu vi na internet Clara de ovo arrepiava o cabelo Aí eu passei e funcionou Parece gel cola com cimento Tadinha Dá uma aguinha aqui Então o próximo vídeo aqui no canal A Bruna andando com o cabelo tudo pra cima Dentro do shopping Isso eu quero ver Me dá imagens Uma mosca no meio da cozinha Olha Boa noite, galera Tudo bem? Como é que você está? Eu estou ótimo Muito obrigado por perguntar Estamos passando por um problema aqui em casa Deu nem tempo de explicar o que tá acontecendo A Bruna tá parecendo uma velha Ela tá podre Simplesmente tá tudo estragado nela Ela tá tossindo Dô na bexiga Cólica Disposição Tudo que ela quando tá vomitando Posso terminar de falar? Eita porra Não, não posso Eu não sei o que tá acontecendo Ela tá toda bichada E não, não é gravidez Porque já vai ter gente comentando Nossa, a Bruna tá grávida Tá grávida Porque, né Tá enjoada Tá vomitando tudo Não sei o que Tá com o diabo Não é gravidez A gente já fez os testes Não teremos um neném Slink Ah, meu Deus Já foi lá pra cima, velho Slink Vem pra cá Isso, papai Aí, paizão De tudo que ela tá sentindo O que tá atacando mais É a tosse A gente já comprou xarope Xarope antialérgico Expectorante Que eu não sei nem o que palavra é essa Já tomou mel Nossa, a gente já fez tudo Tem uns quatro dias Que a gente não tá conseguindo dormir Nem eu, nem ela Nem o Slink Porque o Slink tá dormindo lá com a gente Lá em cima, né Chupa o chupeto Aí Fala aí como é que tá sendo As nossas noites Por causa da tosse Horribas Por quê? Porque nem a mão com tu Eu consigo fazer Não, mas essa parte Não precisava dizer, né? Não durma Não te deixo dormir Eu fico fazendo vamo Estão doce Eu não quero levantar da cama Eu tô não disposta Eu não consigo comer nada Dois anos Eu nunca fiquei doente com o Lucas Agora é a primeira vez E confesso que a experiência Está sendo uma bosta Ah, não dá Ele quer morder alguma coisa Dá gelo Toma gelo, vai Vai chupar gelo, vai Tá gostoso Ninguém tá conseguindo dormir nessa casa Tem dias por conta da tosse da Bruna Então a gente vai curar esse negócio agora Porque eu não aguento mais Nem minha avó tosse desse jeito Então agora A gente vai fazer uma receita caseira aqui gente No YouTube De uma velha Que velho entende do negócio, né? Se você tá doente Procura uma velha Ela vai saber o que fazer De uma vovózinha lá dizendo que Limão com alho e sal resolve Você toma Cura na hora Mistura esses três ingredientes Num copinho Toma E pronto Limão, sal Alho Nossa Bebe alho é foda, hein? Nossa Hora de ralar o alho Nossa, só a caixinha Nossa senhora da glória O alho já tá aqui Véi, esse aqui deve curar até AIDS Do tanto que é ruim É limão isso aí Não, vai por causa do malho Não vai por causa do malho Não vai por causa do malho Com certeza Não vai Então você respirar Você me dá um beijo Depois eu Tomo sempre fazer careta Sério? Não, eu vou cheirar nada Beijo como? De língua De língua De língua Tá, eu topo Sem correr pra vomitar Se correr pra vomitar Eu não vou beijar não Dá boa sorte pra mamãe Dá pra ti, mamãe, dá? Boa sorte Eu acho que não tá tão ruim Lá que tá, meu velho Dois Delícia O olhinho quase sai no lagro Até você vai sair Vou vomitar Sério? Sério? É, como vocês viram Não é hoje que eu vou ser beijada? Não é hoje que eu vou beijar alguém com bafo Ó, mas pelo menos Depois que ela tomou Não tossiu ainda Vamos ver se pelo menos Curou a tosse Galera, então esse foi o vídeo Nossa, quebrei a mesa Agora eu quebrei Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Próximo vídeo A gente vai ver a Bruna Passando vergonha, né? Pela primeira vez Não vai ser eu que vou me ferrar Eu não sei Que milagre foi esse, meu Deus Você gostou do vídeo? Gostou, né? Não, vai Gostou, poxa vida Gostou Fala a verdade Se você gostou do vídeo Pelo amor de Deus Não sai daqui Sem clicar em gostei aqui embaixo Qual vai ser a meta desse vídeo? No último vídeo eu falei 300 mil Quase bateu isso em 24 horas Eu fiquei até assustado Vocês estão frenéticos Então pra esse vídeo aqui 320 mil Vocês são foda A gente consegue E se é a primeira vez Que você tá passando aqui pelo canal E quer receber os meus próximos vídeos É só você se inscrever Então clica nesse botão Que tá aparecendo aí na tela Esse canal tá frenético Tá saindo vídeo direto Seja muito bem-vindo Tamo junto E aproveita e assiste os vídeos anteriores Tem muito vídeo legal aí Pra família brasileira É nóis Até o próximo vídeo Fui